de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 4. Todo mundo achou? Amém? Leiamos o texto sagrado que diz assim. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Oremos, meu pai, que tua palavra possa ser desvendada, revelada e encontre boa terra neste lugar. Para que possamos ouvir um pouco mais do teu Santo Espírito que veio a este Santuário para revelar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos muito aprender contigo o Espírito valoroso. Porque sem ti nós não podemos ver Cristo. Ajuda-nos na nossa pequenez e revela a tua grandeza. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A igreja estava passando por uma época de perseguição. A igreja havia sido dispersa, um momento de muita crise e dificuldade no meio da igreja. E diz a palavra do Senhor que no meio daquela confusão toda, Filipe, um cristão no meio de muitos cristãos, desce, passa a Maria. E lá ele começa a pregar a palavra e diz a palavra do Senhor que atentamente ouviam o que ele pregava. E os sinais e maravilhas que eram feitos naquele lugar traziam toda uma dinâmica. E aquela ação de Deus ali trouxe um mover extraordinário sobre aquela cidade. Porque o versículo 8 mesmo afirma, E houve grande alegria naquela cidade. Quando a igreja do Senhor entende o seu valor, Quando a igreja percebe as coisas do Senhor, Há um transformar poderoso no coração, Fazendo com que as ações da igreja tragam alegria para os outros. Que tipo de igreja era essa? A igreja lá em Jerusalém, Houve um grande estrondo, Desceram línguas como de fogo, No dia que o Espírito Santo inaugurou a igreja naquele tempo. E então eles saíram porta afora pregando este Jesus. E Jerusalém foi tremendamente impactada. E a palavra do Senhor nos diz, Alguns capítulos antes, Que a igreja caiu na graça do povo. Todo mundo olhava para a igreja e via ela com bons olhos. Dizia, poxa como é bom estar junto com esse povo. E agora vindo a perseguição, Espalha a crente para todo lado, Mas tem um homem chamado Filipe que vai para a Samaria. E ele chega lá em Samaria e prega o evangelho. E o que acontece de extraordinário nisso? Muitos se convertem. E há um apelo de arrependimento, E eles aceitam esse apelo. Veja no mesmo capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, Que os evangelizava a respeito do reino de Deus E do nome de Jesus Cristo, Iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, Que Samaria receberam a palavra de Deus, Enviaram-lhe Pedro e João, Os quais, descendo para lá, Oraram por eles, Para que recebessem o Espírito Santo, Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, Mas somente haviam sido batizados Em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, E recebiam estes o Espírito Santo. Que maravilha! Irmãos, Por que que Filipe não impôs as mãos sobre estes homens? Não estou sendo demagogo E nem quero entrar dentro de uma conjectura teológica Descoberta por outras igrejas, Ou defendida por outras e por nós, Dizendo que o recebimento do Espírito Santo É uma segunda unção, É uma manifestação, Por que? Porque não cremos desta forma. Você pode crer, O pastor não se incomoda com isso? Estou dizendo eu, Com minhas conclusões pelo texto sagrado, E eu não quero convencer você, Creio profundamente que isso pode acontecer, Mas creio profundamente que isso também não pode acontecer. Não tecemos atitudes de homens Como padrão doutrinário para nós. Então o livro de atos dos apóstolos É uma referência de conduta e de caminhar, Mas de forma alguma referência doutrinária, Por isso temos as cartas paulinas e as cartas pastorais, Que nos dão uma convicção doutrinária. Mas, O que eu quero trazer aqui, É o contexto que o texto sagrado está trazendo para nós. A igreja foi colocada aí, O seu fundamento em cima da obra de Cristo, E do ensinamento dos apóstolos, É o que diz a palavra do Senhor. Como, pois, Teríamos nós outra identificação, Se não fosse a obra de Cristo, E o ensinamento dos apóstolos. Filipe era um apóstolo que conviveu com o Senhor? Não. Era um cristão no meio de outros cristãos. Mas o texto sagrado diz que ele, Na ousadia do Espírito Santo, Foi ao lugar, pregou, E pela convicção do que ele pregava, As pessoas se arrependeram, E eram batizadas em nome de Jesus. E por que o Espírito Santo não entrava então nestes corações, E eles começavam então, A ter as mesmas expressões, E a mesma força que teve em Jerusalém? Porque Deus, De forma alguma, Ele usaria um princípio do seu reino, Para trazer uma manifestação, Que não fosse de serviço, E de obediência. Se Filipe, Impusesse a mão sobre aqueles homens, E eles recebessem o Espírito Santo, Filipe, Poderia sim, Daquele momento em diante, Montar o seu próprio ministério, E fazer a sua própria igreja, Porque ele não dependeria mais dos apóstolos, E da sã doutrina, Que viriam da onde? Da formação apostólica, Daqueles que andaram com o Senhor. Ele então, Não fez, Não porque o não pudesse, Mas porque estava sujeito, A uma igreja, Que estava onde? Lá em Jerusalém. E quando a igreja de Jerusalém, Chega com a recepção, Que deram, Vem também a sua liderança, Quem? Pedro e João. E quando Pedro e João, Agora impõem as mãos, Sobre aqueles que creram, E foram batizados, O Espírito Santo, Desce sobre eles agora. Não apenas, Para trazer uma doutrina, Que temos que impor as mãos, Mas para revelar, Que aquela igreja, Permanecia no mesmo espírito, Que a igreja de Jerusalém. Ele não estava trazendo, Um novo dogma para a igreja, Mas ele estava dizendo, Aquela igreja que nasceu em Jerusalém, É a mesma igreja, Que está aqui presente em Samaria. E não podemos fugir do contexto, Porque quando o Senhor, Vai inaugurar, O ministério dos gentios, Quem que ele chama? Está lá, Pedro de novo. Lá ele, Enjope, Sentado na varanda, Tendo um êxtase, E Deus dá uma visão para ele, E desce diante dos seus olhos, Um lençol, Com toda sorte de animal imundo, Que o judeu não poderia comer, Entre eles, Um pratinho de leitãozinha por uruca, Que ele desconsiderou naquele dia. Eu não faria nada disso. Mas Pedro, Era meio enrolado com as, Faz parte dele. O que que aconteceu? A revelação de Deus, Dizendo para Pedro, Vem um homem e diz, Estão te chamando aí, E ele no meio da sua visão, Recebe do Espírito Santo, A palavra que afirmava, Não digas que é imundo, Aquilo que Deus santificou. E ele então, Vai com os homens no outro dia, E chegando lá em Jope, Ele encontra quem? Um centurião, Ele encontra uma casa de gentios. E agora ele começa a dizer, O que que eu vou fazer, Nesse meio de gentios? E ele começa a pregar, Deus no céu, Pela sua misericórdia, Enviou seu filho, Para que pelo poder do seu nome, Todo que cresce nele, Se arrependesse dos seus pecados, E fosse salvo. Ele falava ainda essas palavras, O que que aconteceu? Desceu sobre eles, Naquele lugar, O Espírito Santo, E todos começaram a falar em línguas, E profetizar. Ah, pastor, Então não está aí dizendo, Meu filho, Eu já tive uma menina, De doze anos, Que impus as mãos sobre ela, E disse, Receba o Espírito Santo, E ela saliu falando em língua, E dando piripéce, No meio da igreja. Mas também, Já impus as mãos sobre um monte de gente, E não vi nada de anormal acontecendo. O que determina, Não é uma ação de doutrina, O que traz o texto sagrado, E todo o envolvimento, Que nós precisamos ter, É de que, A palavra do Senhor, Está dizendo, Que o caminho da sã doutrina, Passava pelo evangelho de Cristo, E pela comunhão apostólica, Que preparou uma igreja perfeita, A qual repousa até esses dias, Debaixo da doutrina de Cristo, E debaixo da direção apostólica. Se você olhar por este foco, Você vai ver que Deus, Foi derribando as estruturas humanas, O conceito judaico, De que a salvação, Pertencia a eles, E a mais ninguém, Deus revela aquela salvação, Para os samaritanos, Ele diz, É, os samaritanos, Também receberam o evangelho, E Deus diz, A minha igreja, Não é formada por paredes, Mas é uma igreja cheia da vida, E quando Pedro está lá, Cai o Espírito Santo, Também sobre os gentios, Foi derribada, De uma vez por todas, A parede, É o que o texto está dizendo, E eu não tenho outro argumento, A levantar uma teologia, Em cima disso, Mas tenho a dizer, Que em todas as ações, Do texto sagrado, Que ele nos coloca, E as quais lemos, Nesta noite, Direcionam para nós, Que a igreja é uma só, E que ela praça, Pela mesma fonte, A fonte da água vida, Que está jorrando, Nesta noite, Neste lugar, Passa por Cristo, Passa pelos ensinamentos, Dos apóstolos, Por que é isso? Versículo, Ou melhor, Capítulo 9, Versículo 3, De Atos também, Saulo ainda, Respirava ameaças, E pediu cartas, E foi para Damasco, O que aconteceu com esse homem? Atos, Capítulo 9, Versículo 3, Seguindo ele, Estrada fora, Ao aproximar-se de Damasco, Subitamente, Uma luz do céu, Brilhou ao seu redor, E caindo por terra, Paulo, Que era Saulo, Depois virou Paulo, Ouviu uma voz, Que lhe dizia, Saulo, Saulo, Por que me persegues? Ele perguntou, Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, Eu sou Jesus, A quem tu persegues, Mas levanta-te, E entra na cidade, Onde te dirão, O que convém fazer, Os seus companheiros, De viagem, Pararam embudecidos, Ouvindo a voz, Não vendo contudo, Ninguém, Então se levantou, Saulo da terra, E abrindo os olhos, Nada podia ver, E guiando-o pela mão, Levaram-no para Damasco, E esteve três dias, Sem ver, Durante os quais, Nada comeu, Nem bebeu, Ora, Havia em Damasco, Um discípulo, Chamado Ananias, Disse-lhe o Senhor, Numa visão, Ananias, Ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor, Então o Senhor lhe ordenou, Desponte, Vai a rua, Que se chama Direita, E na casa de Judas, Procura por Saulo, Apelidado de Tarso, Pois, Ele está orando, E viu, Entrar um homem, Chamado Ananias, E impor-lhe, As mãos, Para que recuperasse a vista, Ananias, Porém, Respondeu, Senhor, De muitos, Tenho ouvido, A respeito deste homem, Quantos males, Tem feito aos teus santos, Em Jerusalém, E para que trouxe autorização, Dos principais sacerdotes, Para prender a todos, Os que invocam o teu nome, Mas o Senhor lhe disse, Vai, Porque este é para mim, Um instrumento escolhido, Para levar o meu nome, Perante os gentios e reis, Bem como perante, Os filhos de Israel, Pois eu lhe mostrarei, Quanto lhe importa, Sofrer por meu nome, Então Ananias foi, E entrando, Na casa, Impôs, Sobre Paulo, As suas mãos, Sobre Saulo, As suas mãos, Dizendo, Saulo, Irmão, O Senhor me enviou, A saber, O próprio Jesus, Que te apareceu, No caminho, Por onde vinhas, Para que recuperes a vista, E fiques, Cheio do Espírito Santo, Por que que Pedro, Não está aqui, Impondo as mãos, Sobre ele, Por que que os apóstolos, Não estão aqui, Porque tinha derribado, Todas as colunas, Agora os samaritanos, Tinham acesso diante de Deus, Estavam fundamentados, Na doutrina de Cristo, E dos apóstolos, Agora os gentios, Já tinham caído, Já tinham recebido, A palavra do Senhor, Tinha caído, A muralha de separação, Agora qualquer um, Impunha as mãos, E o Espírito Santo, Vem sobre ele, A manifestação de Deus, É para dizer, Que a igreja do Senhor, É uma igreja unida, Numa convicção de comunhão, Que se estabelece, Num princípio, Cristo, E sua maravilhosa ação, Na nossa vida, Esta direção de Deus, Vem mostrar para nós, Justamente, O que até agora, Estou dizendo, Não cria-se doutrina, E nem faz teologia, Em cima, De ações, E de, Andamento, De cristão, Se não tem que fazer, Uma teologia da minha vida, Porque eu acredito, Que o livro de atos dos apóstolos, Nunca deixou de ser escrito, Porque a igreja do Senhor, Ainda está no mundo, Escrevendo a sua história, Nós somos parte, Desta história, Mas pastor, Não,